Mas, como eu falei antes, era um sonho vestir essa camisa, não só da minha parte, como da minha família. Então, eu queria muito isso e eu sabia que só iria depender de mim. Então, eu tinha essa vontade no meu coração de um dia poder chegar aqui, vestir essa camisa e o mais importante, que é retribuir o carinho dos torcedores. Então, eu posso dizer que é um momento muito especial e vou fazer de tudo para que esse sonho possa se tornar realidade. Como já se tornou, e que essa parceria possa durar por muito tempo. Posso dizer que sim, é um clube que eu acompanhei desde Novinho, porque todo mundo sabe da grandeza do Corinthians. E lá no Nordeste, da cidade de onde eu vi, tem muitos corintianos. Então, a gente cresceu tendo esse carinho com o Corinthians. Então, posso dizer que eu estou muito feliz aqui. Como eu falei, eu tenho que pensar, primeiramente, conquistar títulos com essa camisa, que é quando o jogador entra para a história do clube. Então, eu acho que o principal objetivo esse ano é, sem dúvida nenhuma, dar o título de expressão para essa camisa. E isso só depende da gente. Então, eu me sinto preparado para que, quando o professor Tite vier apertar por mim, eu possa dar o melhor e que possa conquistar grandes vitórias esse ano. Respondendo a pergunta sobre o número, ainda não me passaram nada. E também não escolhi. Eu acho que, hoje em dia, no futebol, o número é um pequeno detalhe. Lógico que, com grandes números aqui do Corinthians, já passaram grandes jogadores. Respeito tudo isso, mas, independentemente de qual número eu for vestir, o importante é eu poder entrar em campo e jogar futebol, que é o que todo mundo espera. E, sobre a outra pergunta, hoje em dia, o futebol está muito dinâmico, e você tem que saber jogar em várias posições. Então, eu acho que não tem problema eu poder jogar ali na condição que o Jardim se jogava, ou até mesmo o Renato Augusto. agora eu tenho que ver o que o professor Tite vai passar para mim, o que ele vai falar que eu faço dentro de campo, e, quanto a mim, cabe o mais rápido possível eu poder assimilar isso para que, junto com as companhias, a gente possa fazer bons jogos. Já estou trabalhando praticamente dez dias, já me sinto em plenas condições de atuar, então, eu consigo ir para esses dois dias de folga tranquilo, e o mais importante é que eu vou encontrar com a minha esposa, vou encontrar com o meu filho agora.